É, o novo lançamento da Samsung já tá na mão, estou falando do Galaxy M13. Olha, tá quentinho, acabou de sair do forno, e nesse vídeo eu quero trazer pra você quais as minhas primeiras impressões aqui do Galaxy M13, que eu confesso pra você que teve alguns pontos que pra mim poderia ser melhor, mas vou te contando ao longo do vídeo, então bora lá. O Galaxy M13 é um dos celulares da Samsung básicos, que tem como proposta atender um bom custo-benefício na casa dos R$ 1.300. Mas eu quero falar com você ao longo do vídeo pra saber se realmente, né, nessa faixa de preço, se ele tá compensando ou não. Vamos começar aqui com relação ao seu design. A gente consegue perceber que ele é muito semelhante a outros modelos da marca, como o Galaxy A23, Galaxy M23, A52 e alguns outros modelos da família. Mas uma coisa legal que eu devo se falar em relação ao seu design é porque a sua traseira, ela tem uma certa textura ao nós passarmos o dedo, que tem um lado bom e o ruim, na minha opinião. O lado legal é que quase não pega marca de dedo neste celular. O que é ruim, se você é uma pessoa que não gosta de utilizar uma capa, é que ele tem uma facilidade, na minha opinião, embora não tenha aqui testado, mas me dá a sensação que ele tem uma facilidade de arranhar por conta da textura que temos presente no aparelho. Então, leve-se em consideração se você está optando, talvez, em comprar o Galaxy M13. Ah, e se caso estiver interessado, tem links na descrição onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis e comprando através destes links, você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Mas vamos lá. Uma coisa que eu gostei muito aqui no Galaxy M13 e já está aparecendo na tela aí pra você, que é a sua tela. Nós temos aqui uma tela de 6.6 polegadas. É uma tela interessante, realmente boa em relação ao tamanho, porque se a gente leva em consideração a faixa de preço desse aparelho, pelo tamanho de tela, ele acaba se tornando, de um certo modo, um diferencial. Porque, no aspecto geral, a maioria dos celulares presentes no mercado, principalmente nessa faixa de preço, tem tela de tamanho inferior. O que é legal também de se falar aqui da sua tela, é que ela tem uma resolução Full HD+. Isso vai ser legal pra você ver com mais nitidez, mais clareza os seus vídeos. É interessante a gente perceber, em relação ao estrutural, que nós temos uma quantidade até considerada de borda presente no aparelho, o que faz dele se tornar um tanto grande, como a gente consegue perceber através do vídeo. Se você é uma pessoa que não tem muito interesse, não se agrada tanto de celulares muito grande, talvez o Galaxy M13 é bom você repensar em querer comprar. A sua estrutura da frente também conta com uma câmera de selfie num formato de conta-gota. Nós temos a sua impressão digital na parte lateral, no botão Power, o mesmo botão que liga e desliga o aparelho. Na parte de cima, nós temos o seu microfone. Na parte de baixo, nós temos a sua entrada P2 para fone de ouvido, o microfone também, a sua entrada de porta de carregamento do tipo C, a mais atual do momento. E temos também a sua saída de som, que é uma saída de som mono, ou seja, só sai em uma das áreas do aparelho, que no caso aqui do Galaxy M13, como a grande maioria, é na parte de baixo. Uma coisa legal que a Samsung traz, informando em relação ao Galaxy M13, é que ele possui o Dolby Atmos presente. Essa funcionalidade ajuda você a ter uma experiência mais agradável em sons. Só que ela só vai acontecer se você utilizar um fone de ouvido e depois configurar para ativar o Dolby Atmos no aparelho. É até legal, já te recomendando aqui, te aconselhando, a você se inscrever no canal e deixar o sino de notificações ativado, porque eu vou trazer aqui um vídeo ensinando como você consegue fazer isso através dos dicas e funções. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora, continuando, nós temos também a sua gaveta de porta de chips de operadora. E já que eu estou falando em relação à gaveta, eu vou precisar tirar a pecinha para abrir aqui o aparelho. Vamos falar um pouco sobre a sua caixa. É uma caixa já um pouco mais fina do que os outros celulares presentes no mercado. Fiquei até com um pouco de medo de vir sem carregador presente no aparelho, mas isso não aconteceu. Temos aqui dentro o seu manual de instrução, como qualquer outro aparelho. Nós vamos ter também aqui o seu cabo e o seu carregador, adaptador de carregamento. O seu cabo é do tipo C e um carregador de 15 watts de potência. Pois bem, deixa eu abrir agora ele aqui, para assim a gente realmente saber quanto de espaço temos presente. Olha só, nós temos dois espaços exclusivos para chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Isso é muito bom, porque vocês acabaram precisando agora ter que sacrificar um chip de operadora para conseguir colocar o cartão de memória microSD. E um ponto interessante de se falar em relação ao cartão de memória e até o armazenamento dele, porque a possibilidade de cartão de memória microSD presente aqui no aparelho é de 1TB. Já que estamos falando de armazenamento, um ponto também a favor aqui do Galaxy M13 é o seu armazenamento interno, porque tivemos uma evolução comparada ao modelo anterior, porque aqui o armazenamento interno é de 128GB. Já o Galaxy M12 é muito comum nós vermos vendendo apenas a versão de 64GB. Então temos aqui um avanço e não somente isso, nós temos uma funcionalidade nova presente aqui também, que é a RAM+. A RAM+, já vem de fábrica nativa ativa no seu Galaxy M13, que é a possibilidade de você utilizar parte do armazenamento interno e transformar em memória RAM. De fábrica, ele vem com 4GB, mas com essa funcionalidade você consegue transformar em mais 2 ou até mais 4GB pegando a parte do armazenamento interno, podendo então dar um total de até 8GB de memória RAM. Olha, na minha opinião, isso é algo favorável, algo legal de poder ter num aparelho, contribuindo para caso você está optando pelo Galaxy M13 com uma opção interessante para você comprar. Tem que levar em consideração também o preço dele, porque atualmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele está na casa dos 1.300 a 1.400 reais. É claro que existem opções melhores se for levar alguns pontos em consideração. Um deles é o seu processador. Nós temos presente aqui dentro o Exynox 850, que é um processador próprio da Samsung. Ele é um processador ruim? Não. Pela proposta do aparelho, ele vai atender legal. Só que se levar em consideração que o Galaxy M12, que é o seu antecessor, tem esse mesmo processador, eu, particularmente, esperava mais. Você vai conseguir jogar? Claro, você vai conseguir jogar. Mas tem outros aparelhos com processadores mais potentes, se o seu foco for isso, para a utilidade do dia a dia, perfeito, o Galaxy M13 vai conseguir aí te atender. Agora, um outro ponto também legal de se falar em relação às suas câmeras. Como eu informei, ele tem esse formato de câmeras isoladas, e o grande destaque vai para a sua câmera principal de 50 megapixels. Temos que levar em consideração que estamos falando de um celular básico. Mas, pela proposta do aparelho, ele vai sim trazer imagens agradáveis, como você está conseguindo ver aí. Então, são um conjunto de câmera. Uma de 50 megapixels, que é a principal, uma grande angular de 5 megapixels, e o seu sensor de profundidade, que é o sensor que ajuda você a conseguir tirar foto com o modo desfoque, onde ele foca numa pessoa, num objeto que está centralizado, e desfoca o fundo presente na imagem. Já a sua câmera frontal é uma câmera de 8 megapixels. Como eu sempre informo nos meus vídeos, né, megapixel não é tudo. Você não tem que levar apenas isso em consideração para saber se um celular vai tirar uma foto boa ou não. Não vou entrar tanto a fundo nisso, porque depois eu vou trazer um vídeo específico só sobre testes de câmera do Galaxy M13. Já a sua bateria é de 5 mAh, como a grande maioria dos aparelhos, né, durando aí um dia no uso moderado, e se você usar bem pouco, dá até para durar dois dias de uso. Agora eu vou dizer um pouco da minha opinião nessas primeiras impressões. Primeiro, gostei do design, né, é semelhante a alguns outros da família. Gostei da textura presente, levando em consideração que pode acabar arranhando, né, na minha opinião isso tem uma facilidade de poder acontecer. A tela é uma tela realmente grande, com uma boa qualidade de imagem. Tem que levar em consideração também que ela não é nenhuma AMOLED. Ela é uma TFT LCD, o que para mim já seria esperado pela proposta de preço do aparelho. As suas câmeras vão tirar uma foto ok, o seu processador, na minha opinião, é o que peca um pouquinho. Não que ele não vai ter um desempenho legal, mas que ele poderia ser melhor, já que o seu antecessor vinha com o mesmo e hoje está mais barato do que o Galaxy M13. Se você está realmente interessado em comprar um Galaxy M13, eu te diria até que o Galaxy M13, nessas minhas primeiras impressões, é uma opção legal. Mas eu vou realmente testar ele e depois trazer um review sobre a minha opinião sincera após um tempo de uso com o aparelho. Mas comenta aí para mim, o que você achou do Galaxy M13, esse novo lançamento da Samsung? Está interessado, curtiu o aparelho? Eu quero saber a sua opinião. Eu agora vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.